A grande final da Copa Intermunicipal de Futebol Society Elísio José Vitorino aconteceu aqui na quadra Olívia Vidal, entre os times da Pitangueira e da Hidrocenter. Olha só, o público marcou presença, a quadra está lotada nessa noite de terça-feira. Durante o intervalo de jogo, uma homenagem ao grande jogador Elísio José, o Dudu, nosso conhecido Dudu Vasco, que está entregando nesse momento uma lembrança, uma homenagem a toda a família que está presente aqui nessa grande final. Dudu, grande craque do Vasco da seleção. Fica ali, Dudu, ao lado ali. Faz a foto, Henrique, também, por favor. Um grande profissional Dudu, para o nosso grande amador, Sr. Elísio, ajudamento, Sr. Venâncio, toda a família. É mais um momento marcante. E aqui, na grande final da primeira Copa Intermunicipal de Futebol Society. E nas comemorações dessa noite, eu estou aqui com o Sr. Venâncio, que chegou a jogar com o Sr. Elísio. O que dizer dessa grande noite, Sr. Venâncio? A grande noite maravilhosa, né? Uma noite que me deixou muito feliz, muito alegre, por eu assistir de perto, uma homenagem a um grande amigo meu, um grande parceiro de futebol, um grande cidadão, um grande amigo. Eu estou muito feliz na noite de hoje, tendo em vista que nós, em Arraldo Cabo, há muito, não vimos uma homenagem aos artistas, que o futebol não deixa de ser uma arte, né? E eu acho que devemos, daqui para frente, a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Cultura dar oportunidade também aos poetas, aos cantores, aos grandes artistas que o nosso município teve. E hoje estou muito feliz, muito alegre, porque Elísio foi um amigo meu, fora e dentro de campo. E foi um cidadão, um chefe de família, exemplar. O senhor falou durante o discurso que o Sr. Elísio jogava com coração. É, todos nós, na época, nós jogávamos pela camisa, pelo amor ao time que nós jogávamos, nós não recebíamos nada. E era só para trazer alegria ao povo gabista, ao povo da região. Todos os domingos era um evento esportivo e nós participávamos. E o povo, a cidade parava para ver o nosso futebol e isso nos proporcionava uma alegria muito grande, entendeu? Nós nos sentimos muito felizes e nós nos realizávamos interiormente com a nossa vaidade de atleta e não fazia nada por dinheiro. Se tivesse até de pagar, a gente pagava para jogar. Como o senhor e a família dos seus estão se sentindo recebendo essa homenagem em nome do Sr. Elísio? É uma emoção muito grande, entendeu? Porque 27 anos de emancipação que o Arraial tem, meu pai tem 25 anos de falecido e realmente é a primeira vez que estão prestando essa homenagem. Por isso, eu tenho muito, muito a agradecer à Secretaria de Esporte, conduzida por Henrique Barreto, que tiveram essa iniciativa de fazer essa homenagem. A gente, a família toda, está se sentindo muito lesangeada, está muito satisfeita com essa homenagem. Agora, a família Victorino veio em peso aqui, presenciar essa homenagem também à grande final da Copa. Com certeza, é uma família que sempre gosta de futebol, todo mundo também joga futebol. Hoje, a gente já tem um time de veterano, que é a estrutura, a base é a família, são quatro filhos, os outros também são tudo parentes. E a família é muito grande, a família Victorino é enorme aqui na Arraial. Final de jogo e a Hidrocenter ganhou o time da Pitangueira por 4 a 1. E a partir de agora, a gente vai acompanhar, então, o momento da premiação aqui na quadra Olívia Vidal. Pitangueira, segundo colocado na primeira Copa Intermanicipal do Futebol Societal, Elívio José Victorino. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão!